EUR versus Libra dispara na abertura após o Brexit Super Sábado não impressionar. Agora já é possível negociar Forex com o Saldo em Real Brasileiro, BRL, com a opção de sacar os rendimentos do exterior com taxa zero direto para bancos brasileiros, entre outros, Banco Modal S.A., leia na descrição desse vídeo. EUR versus Libra está começando na oferta, cerca de 0.30% maior. O Super Sábado não cumpriu seu nome e Libra está no ar, pois Johnson não assinou uma carta-chave de extensão. EUR versus Libra está começando na oferta, cerca de 0.30% maior após as manchetes do fim de semana em torno do Brexit. EUR versus Libra está sendo negociado atualmente em 0.8621, subindo em aberto entre um mínimo de 0.8611 e 0.8624. O Super Sábado não correspondeu ao seu nome e, em vez disso, estamos de volta a estaca zero em relação ao Brexit. Os deputados votaram 325 e 306 não na chamada emenda Eletuin no fim de semana, uma sessão no Parlamento do Reino Unido que não acontece desde o auge da Guerra das Malvinas no início dos anos 80. Johnson retirou taticamente os planos para a votação no sábado e, ao fazê-lo, ainda existe outro atraso que forçou a Lei Ben a entrar em ação, que é outra lei que visa evitar uma saída sem acordo. Brexit no ar. A não aprovação do acordo de retirada até às 23 horas do dia 19 de outubro desencadeou a decisão da lei de que o Reino Unido deveria emitir uma carta solicitando uma prorrogação do prazo do Brexit, até 31 de janeiro. No entanto, Johnson não assinou a carta, e aí está a torção. Esse atraso e incerteza contínuos provavelmente pesam sobre os rendimentos da Libra e do Reino Unido, mas não os prejudicam. Mais apropriadamente, o atraso impedirá ganhos recentes. Portanto, é provável que a Libra versus dólar permaneça em um intervalo volátil de 1.25 a 1.30 até que haja uma sensação de qual a probabilidade das ações parlamentares se tornarem. Mais uma vez, tentaremos informá-los sobre como as questões se desenvolvem e quais implicações podem ter, explicaram os analistas da USTPAC. Agora já é possível negociar Forex com o saldo em real brasileiro, BRL, com a opção de sacar os rendimentos do exterior com taxa zero direto para bancos brasileiros, entre outros. Banco modal SA, leia na descrição desse vídeo.